Oi Divinas, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje eu vim trazer para vocês alguns Enês da Embeleze, que assim são ótimos para cabelos finos. Vocês sempre me fazem essas perguntas, esse tipo de pergunta. Qual Enê da Embeleze é indicado para cabelo mais fino? Qual Enê da Divina Dama, é indicado para cabelo mais fino? São tantos Enês, né gente? E na embalagem, muitos deles não vêm especificados, ah, isso aqui era para cabelos mais finos, para cabelos e tal, não vêm especificado. Então fica para quem está começando ou para quem não está nesse meio de internet, nesse meio de Google, essas coisas para estar pesquisando, às vezes tem essa dúvida e eu acho muito importante esse tipo de vídeo. Então hoje são os Enês Renas da Embeleze, aliás, em Renasão. São os Enês da Embeleze, que eu indico para cabelos mais finos, de estrutura mais fina, tá? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, é o preto natural da Leila, tá? Nossa, como eu amo esse Enê também, gente. Muito, muito, muito bom. Ele vem com óleo de cenoura, é o naturalmente poderosa. Ele é ótimo para cabelos finos, é ótimo para quem está começando, tá? É muito importante também esses Enês aqui, principalmente esse. E o preto café, para quem está querendo iniciar agora, para quem está querendo começar a usar Enê agora, são ótimos Enês para quem quer começar. Super indico, tá, gente? Vocês sempre perguntam também, principalmente lá no meu grupo no Facebook. Ah, qual Enê da Embeleze é melhor para começar e tal? Eu indico esses aqui, ó, esse, o preto natural, e também o preto café, ó, tá? São os meus, atualmente, são os meus dois queridinhos da Embeleze, tá? Assim, os que eu tenho mais gostado e os que eu tenho mais usado. Esse aqui é o preto café com extrato, óbvio, com extrato de café, é o naturalmente surpreendente. Esse aqui é o da Rê, da Linda, da Rê Roba Dê, né? Muito bom. Gente, o que esse Enê aqui, para quem tem cabelinho branco, para quem tem cabelos brancos, feito a titi aqui, esse Enê pinta muito bem, gente, ele colore muito bem, muito bem os cabelinhos brancos. Esse aqui também, mas não tanto. Agora, esse aqui, para quem tem cabelinho branco, eu super, hiper, mega, ultra, recomendo. Então, cabelos finos, cabelos mais, com a estrutura mais fina, porque para mim, no meu ver, gente, ah, cabelo fino, ah, cabelo médio, ah, cabelo grosso. Gente, não, eu não, como é que eu vou falar isso? É, comigo não tem meio termo, ou o cabelo é fino ou o cabelo é grosso. Não existe cabelo médio, como que ele é médio? Ah, médio, médio, como que é um cabelo médio? Ou é fino ou é grosso, entendeu? Ah, a minha, vamos pôr a unha, a unha, ou ela é fraca ou ela é forte. Não tem uma, a minha unha é média, não, não existe negócio de médio para mim. Ou o cabelo é fino, ou o cabelo é forte, ou o cabelo é grosso. Então, assim, para cabelos finos, mais finos, eu indico esses dois aqui. Outro que eu indico também é o preto carvão também. O preto carvão tem uma lenda em cima dele, que resseque e tals. Mas vamos lá, gente, o preto carvão, ele é um ene que ele contém, óbvio, cartão, 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 carvão ativado. Então, é óbvio que se você ficar utilizando ele muitas e muitas vezes seguidas, por conta desse ingrediente, é provável sim que dê uma ressecada sim, tá? Então, eu gosto muito desse ene aqui, gosto bastante desse ene aqui da Sussu. Só que eu não acho que ele seja um ene assim para ser utilizado sempre. Tipo, para quem fecha com aquele ene e só vai usar aquele até alisar, sabe? Para quem não é influenciadora, para quem não faz vídeo, enfim. Para você que é usuária somente aí da sua casa, você quer um ene específico para você ficar usando ele. Esse aqui não é o indicado, tá? Por conta do carvão ativado e por conta desse negócio de ressecamento, entendeu? Então, eu acho que ele é um ene para intercalar com um outro, entendeu? Ele é um ene que quando tem carvão ativado, ele faz um detox no cabelo, a gente sabe que o carvão tem esse poder de fazer um certo detox no cabelo, então, obviamente, vai ressecar, tá? Mas, assim, para intercalar com algum outro ene da mesma categoria dele, assim, né? Enfim, é muito legal, tá? Eu gosto muito desse ene, ele deixa o meu cabelo muito bonito. Estou até para fazer uma nova resenha dele, porque a resenha dele que eu fiz já está bem antiga. A última vez que eu utilizei ele, o vídeo já está bem antigo. Eu estou para trazer um vídeo atualizado dele em breve, tá, gente? Aguardem aí, tá? Então, assim, para cabelos finos, eu indico esses três aqui, tá? Os dois renas, preto natural e preto café, e o preto carbão. Eu estou com outro na minha lista ali também, no meu roteiro, que é o pelúcia bisnaga médio. Só que o pelúcia bisnaga médio é assim, é... Não é todo cabelo que ele vai se comportar como um ene médio. Para alguns cabelos finos, isso porque eu já tive relatos, eu estou falando isso, gente, baseado em relatos de seguidoras, de umas duas ou três seguidoras que comentaram isso comigo, que utilizaram o pelúcia médio, tem o cabelo fino, né? Uma tem o cabelo bem fino, a outra nem tanto. Mas utilizaram o pelúcia médio e sentiram que ele foi forte para o cabelo delas. Ele se comportou no cabelo delas como um pelúcia forte, vamos dizer assim. Então, assim, os pelúcia bisnaga, mesmo sendo o médio, eu acho ele um pouco forte, tá? Eu acho ele um pouco forte, ele alisa muito bem o pelúcia bisnaga, muito bem mesmo. Então, assim, não é todo cabelo, embora os renês de categoria média sejam indicados para cabelos finos, na minha concepção, na minha opinião, não é todo cabelo fino que vai se dar com pelúcia médio, tá? Pode ser que para o seu cabelo fino, esse pelúcia médio possa ser um pouquinho forte. Então, assim, é você... Como que eu vou descobrir isso, cá? Usando, não tem jeito, entendeu? O nosso feeling para descobrir essas coisas é usar. Eu ainda consigo comentar com vocês aqui esse tipo de coisa, porque eu recebo relato das meninas. Então, sempre que eu recebo um relato das meninas, eu dou uma anotadinha, dou uma pesquisada, né? Para estar falando, para estar alertando vocês aqui, tá? Então, assim, eu indico esses três aqui em sachê para cabelos mais finos. Já conversamos sobre esse aqui, né? E o pelúcia médio bisnaga, eu até indico para cabelos finos, mas eu indico com moderação, com cautela, tá bom? Então, observem ele primeiro, porque não é todo cabelo fino que vai se dar com o pelúcia médio bisnaga, tá? Para o seu cabelo fino, talvez, se o seu cabelo for muito fino, ele ainda vai ser um pouquinho forte, tá bom? Pelo menos é a minha opinião, né? Pelos relatos, né? Das meninas que elas me trazem aí nas redes sociais, enfim, no WhatsApp também. Então, assim, eu cheguei a essa conclusão. Que o pelúcia médio, talvez, ele não seja indicado para todos os tipos de cabelo fino, entendeu? Tem que ter, você tem que usar, tem que testar, tem que ver como é que o cabelo se comporta, tá? E é isso, tá bom? Mas é um ótimo eniê também, tá? Como todos os Enes da Embeleza, né? Bom, acho que é só isso, amores, acho que foram só as indicações aí dos Enes Renaz, Enes Renaz, Enes Renaz, eu tô com o Enes Renaz na cabeça, tô com o Enes Renaz na cabeça, com os Enes, Enes da Embeleza, que eu indico aí para cabelos mais finos, tá? Ah, temos também o pelúcia médio, tá? O pelúcia médio em saquinho, hein? Eu falo em pout, eu falo em saquinho mesmo, em saquinho mesmo. O pelúcia médio em saquinho também é um Enem indicado para cabelos finos, só que esse pelúcia médio em saquinho eu não comento muito sobre ele, porque já faz muito tempo que eu utilizei o pelúcia médio em saquinho, em pout, como vocês costumam falar. Faz muito tempo que eu usei ele, gente, eu nem lembro como ele se comportou no meu cabelo. Vi aqui na perfumaria, aqui perto de casa, vou comprar ele novamente, tá? Para estar testando e para dar o meu parecer sobre ele novamente. Um parecer atualizado sobre o pelúcia médio em saquinho, como eu costumo falar no português, claro. Eu gosto de coisa assim, tem coisa de pout, pout. É saquinho, caramba. Não é saquinho. Tá bom, então eu vou comprar um pelúcia médio em saquinho, em pout, e vou trazer uma nova resenha, a gente vai ver como é que ele se comporta dessa vez no meu cabelo, porque faz muito tempo que eu utilizei ele. Muito tempo, então eu não tenho muita coisa para falar dele. Se não me engano, eu utilizei ele quando lançou. Foi quando eu utilizei ele, se não me engano. Quando lançou com o rosto da Mai. É, acho que foi quando eu utilizei ele, gente. Sério, faz tempo, né? Tá na hora de resenhar de novo, né? Então eu vou trazer uma nova resenha para vocês, aí eu falo um pouquinho melhor sobre ele, tá bom? Então por hoje é só, meus amores, tá bom? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aqui o nosso vídeo de canal, compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais, e claro, se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, porque ele é muito legal, obrigada de nada. E não esqueça de deixar passar as propagandas, eu agradeço, meu bolso também agradece, o leitinho das crianças também agradece. Então é isso, meus amores, muito obrigada por ter assistido mais este vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.